E aí molequeada, beleza? Tamo junto aqui de novo? É de Vieira na Área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pessoal, hoje eu vim falar pra vocês aqui a respeito do filtro de ar Exatamente o filtro de ar da motoca Uma vez eu fiz a experiência que eu vou falar, que eu vou falar aqui pra vocês Pra ver se tava mais uma melhorada no desempenho da moto Diz que até o barulho fica legal Eu vou contar pra vocês o que eu fiz Na verdade foi o seguinte galera Eu peguei, eu tirei o filtro de ar da minha moto Pra ver se ela ia ter um desempenho um pouco melhor Pra ver se ela ia ter um desempenho um pouco melhor Na questão da velocidade E também me disseram que se você tira o filtro de ar Ela fica com um barulhinho mais diferente e tal Eu não conhecia Fui lá e tirei o filtro de ar da moto Aí vocês me perguntam Mas é recomendado fazer isso? Pode fazer isso? Tem problema? Galera, eu vou ser sincero Eu fiz um dia Eu andei com a moto assim um dia E eu me arrependi Eu já coloquei O filtro de ar novamente Por quê? Segundo algumas pessoas que me falaram Você tira o filtro de ar O ar passa mais livremente ali pelo motor Você tem uma explosão maior E isso automaticamente vai fazendo com que a sua moto desempenhe melhor Ela corre, ela acaba correndo um pouco mais Até aí beleza Peguei e tirei Eu notei Uma leve Um leve gasto Um pouquinho mais rápido da minha gasolina Até porque ela tá passando mais ar O motor tá dando Aquela explodida mais Mais forte, né? E eu peguei E tirei Beleza O barulho não deu muita diferença Em questão de barulho Até porque eu tava Eu também tava com o escapamento aqui É... Original Vamos lá Abrimos uma brecha aí, né? E aí o que que acontece, galera? Acontece que não é recomendado, tá? Não é recomendado tirar Por quê? Porque quando o ar Ele tá passando pra dentro do motor O nosso ar Ele tem muitas impurezas Isso é normal Tem muita impureza no nosso ar Certo? Tem pedaço de madeirinha Tem grão de areia Tem um monte de porcaria voando pelo ar E o que que acontece? Quando você tá correndo Todo esse tipo de sujeira Todo esse tipo de sujeira Ele vem pra dentro do motor Então a função do filtro É o quê? É essa É ser um filtro contra a sujeira Pra ir pra dentro do motor Por isso que você tem que ir trocando, né? Esse filtro É... Em revisões e revisões Dependendo da situação dele Então o que que acontece? Se você tira Todo tipo de sujeira Vai pra dentro do seu motor E isso pode danificar O motor, entendeu? É essa a questão Então não é recomendado Tirar o filtro de ar Tanto que o fabricante mesmo Diz que você não pode Tirar o filtro de ar Se não você pode dar É... Pode vir a dar um problema, né? Você pode ajudar A dar um problema No motor da sua moto Então assim Eu tirei uma vez Não recomendo, tá? Só se você quiser Você tá mexendo na moto Você quer fazer o caramba 4 Você mexe com o motor Beleza Você tira Mas questão de desempenho Não dá muita diferença Eu também particularmente Não recomendo mesmo Tá? Não recomendo E é uma maneira de você Cuidar mais da sua moto, né? Com o tempo Você vai precisar trocar Esse filtro de ar Por quê? As impurezas Vai deixando ele preto Vai tendo sujeirinha ali e tal Você tem que trocar Porque senão A sujeira que tá no filtro Começa espadendo o motor Né? Então Não é recomendado Retirar mesmo Beleza, galera? Então assim Qualquer dúvida, pessoal Vocês podem estar procurando Também o mecânico Da cidade de vocês Conversando um pouco melhor A respeito disso, né? Eu passo um pouquinho Das informações que eu sei Também um pouquinho Aí pra vocês Mas Já serve pra ajudar um pouco, né, mano? Já serve pra Os irmãos aí Não acabarem Destruindo o motor da moto Sem saber, beleza? Galera Esse foi mais um vídeo Do canal Edvieira pra vocês Se você gostou Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Já deixa o seu like Aí Compartilha o nosso vídeo Beleza? Opa, deixa eu vir pra cá Que tem um carro chutado Aqui Compartilha o vídeo Com seus amigos aí Se inscreve lá também No meu canal Gamer Game TV O seu portal De sabedoria dos games Se você tem curiosidade Você encontra tudo lá Vou deixar tudo aqui Na descrição Também do vídeo Beleza? Os links Vai estar tudo disponível Pra vocês Galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Falou Valeu Fui Tchau 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 Tchau